As irmãs responsáveis pelo Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças em Pato Branco relembram a história da instituição ao folhear um álbum de fotos. Essa história será celebrada durante um jantar dançante, programado para o dia 23 de novembro, às 19h. A cápsula se destina a muitas lembranças de quem tem a sua vida ligada ao nosso Colégio Vicentino, mas quem também faz parte da escola como um todo, do nosso colégio, melhor dizendo, e que de repente não teve a sua vida ligada diretamente, ou seja, se destina a todos os patobranquenses. Quando nós aqui chegamos, nós plantamos a terra em solo patobranquense, os munícipes nos receberam com muito carinho, como se fôssemos da própria família. Muitos deles ajudaram a construir o que hoje é o Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, com doação de materiais, com ajuda financeira, com o trabalho braçal também, Maria. E isso nos enche de orgulho e de alegria, porque assim como fomos recebidos há 75 anos atrás, mais do que justo, nós fazemos uma devolutiva do quanto nós fomos bem acolhidas aqui, marcando como um evento de abertura da cápsula, um jantar e também um baile, né, para nós confraternizarmos e para que todos se alegrem conosco ao viver esses momentos. A cápsula do tempo, que será aberta durante o jantar, é grande e pesada, repleta de memórias. A irmã Clay, que esteve presente no fechamento da cápsula, revelou algumas pistas sobre o que será encontrado em seu interior. Há uma bola autografada pela diretora da época e toda a equipe, várias lembranças em formato de dedicatórias, de cartas, de desejos, além 1999, para que as pessoas absorvessem 25 anos depois. Um exemplo, uma mãezinha que engravidou posteriormente, já deixou a sua carta dentro da cápsula para o filho que hoje está com 24 anos. Então, você imagine a alegria e a emoção a hora que esse filho receber de dentro dessa cápsula a carta destinada a ele, que ainda não era nem gerado. A história do colégio teve início em um casarão de madeira. Somente em 1971 foi realizada uma ampliação, resultando na construção de uma nova estrutura para os blocos escolares. Essa trajetória é marcada tanto pela tradição quanto pela tecnologia, refletindo a busca constante pela inovação. Há 75 anos, além da tradição, nós, irmãs, nunca perdemos a mão na questão da inovação. Sempre buscando tecnologia, projetos diferenciados, formação pedagógica, assessorias que ajudem também no crescimento dos estudantes, dos próprios familiares e dos professores que aqui trabalham conosco. Então, há esse compromisso com o ensino forte, sim, mas há um compromisso também com os valores humanos e cristãos, dos quais nós nunca descuidamos. O jantar dançante é aberto ao público. Para informações sobre a aquisição de ingressos, entre em contato pelo telefone 463220-1200. O jantar dançante é aberto ao público.